Na antiga China, uma amarga rivalidade feudal divide a dinastia Wei do Norte e os Liang do Sul. Após uma importante vitória liderada pelo general Liang e seu talentoso filho, Leng Shu, os Liang são traídos, enfrentando uma trama traiçoeira que resulta no massacre impiedoso de muitos de seus membros. Leng Shu consegue escapar, mas é envenenado e recebe um antídoto que, embora salve sua vida, o deixa fisicamente debilitado e irreconhecível. Renascido como Mai Shang Eziu, ele embarca em uma jornada de vingança. Será que Leng Shu conseguirá alcançar seus objetivos de vingança, e sua verdadeira identidade será revelada?